Estamos de volta com o programa Saúde pra Você, agora sim vamos conversar com o doutor Mário Bonfim sobre toxoplasmose. Olá doutor, seja bem-vindo aí aos estúdios do programa Saúde pra Você. Olá, obrigado pelo convite, olá a todos os telespectadores. Doutor Mário, fala pra gente primeiro, define toxoplasmose. Toxoplasmose é uma infecção causada pelo toxoplasma gondi. O toxoplasma gondi é um parasito que pode causar uma infecção sistêmica, ou seja, no corpo inteiro ou ocular. Agora, doutor Mário, como que se pega a toxoplasmose? Existem algumas formas nas quais nós sabemos bem como se pega e algumas nas quais se desconfia, mas sabe ao certo. Por exemplo, sabe-se que pega-se toxoplasmose no contato com o gato. Sabe-se que se pega toxoplasmose comendo carne de porco crua ou mal passada. E acredita-se que pode-se pegar toxoplasmose com verduras mal lavadas, porque talvez esteja contaminado com toxoplasmose, talvez das fezes do gato. E acredita-se fortemente que pode-se pegar toxoplasmose com água contaminada, às vezes contaminada por fezes de gato que estariam alojadas, teriam sido feitas pelos gatos, nas fontes de água que abastecem uma cidade. Agora, existe alguma outra forma de contágio, doutor Mário? Existe também a forma congênita. Não só a forma congênita, que a mãe passa para o filho durante a gravidez, como também uma forma que a gente chamaria de como se fosse congênita tardia, na qual a mãe passa para o filho durante a gravidez, mas só vai se manifestar na adolescência ou mesmo na fase adulta neste paciente. Então, quer dizer, a mãe pega quando está grávida, é isso? E aí a criança pode nascer com um problema? Sim, a mãe pega quando está grávida, mas há um questionamento se a mãe poderia pegar antes da gravidez e passar para o filho. Na verdade, a toxoplasmose, apesar de já ter sido descoberta há mais de 100 anos, ainda gera muitas dúvidas sobre as formas de contágio. Agora, de uma pessoa para outra, assim, pode ter o contágio? Não, de forma nenhuma ela é transmitida de uma pessoa para outra. Apenas nessa ingesta de produtos contaminados, como nós falamos, no contato com o gato, porque o gato é um animal que pisa nas próprias fezes. Ele pisa nas próprias fezes, ele pisa em outros locais, você coloca a mão naquele local e coloca a mão na boca, você pode pegar o toxoplasma, ou então, intrauterina, de forma que vai se manifestar assim que a criança nasce, ou de forma mais tardia. Agora, o que a toxoplasmose causa no olho, doutor? No olho, ela causa o que nós chamamos de oveíte. Oveíte é uma inflamação da úvea. O tecido oveal abrange não só a parte atrás da retina, a coroide, como também o corpo ciliar e a íris. Então, às vezes, por ela inflamar a coroide, ela pode inflamar a retina também, causando o que nós chamamos de coreo retinite. E esse foco, onde tem essa lesão, se é na parte central da visão, pode deixar uma visão extremamente ruim e, eventualmente, levar à cegueira de um dos olhos, do olho acometido. Por exemplo, a pessoa pode ficar cega por causa da toxoplasmose? Pode ficar cega por causa da toxoplasmose. E outra coisa, fator que ajuda isso a acontecer, às vezes o foco nem foi nessa parte central, mas a pessoa está com infecção há duas, três semanas e não procurou um oftalmologista para se tratar. E, às vezes, quando procura, a gente não consegue reverter o quadro de forma apropriada, por já estar com isso há muito tempo, que pode levar ao descolamento de retina ou uma vitreite muito intensa e, às vezes, pode acontecer a perda da visão parcial ou total. Agora, doutor Mário, pode acontecer nos dois olhos ou um olho só? A forma congênita é muito comum de acometer nos dois olhos e, principalmente, pegar a área macular, que é a área central da visão, é a parte da visão boa. Então, quando nós temos aquele caso da toxoplasmose congênita, a criança apresenta visão ruim nos dois olhos e isso, infelizmente, vai se perpetuar para o resto da vida. Esse é um dos motivos nos quais nós temos que fazer um bom pré-natal para, caso seja detectado que a mãe está infectada com toxoplasma, não tenha tido contato, que são coisas diferentes, mas que ela foi infectada durante a gravidez com toxoplasma para que ela seja tratada. Sendo tratada, a criança não vai ter nenhuma sequela nem nos olhos e nem cerebral, que pode acontecer também nesse tipo de toxoplasmose, na congênita normal. Agora, doutor Mário, se a mãe é contaminada pelo toxoplasma, obrigatoriamente a criança vai nascer com esse problema ou não? Não, obrigatoriamente a criança não vai nascer com esse problema. A toxoplasmose, como eu falei, tem muita coisa a ser descoberta ainda. O exame que a gente faz, que hoje em dia nós conseguimos fazer, é para se detectar se a pessoa teve contato com toxoplasma ou não, que é a IgG e a IgM. A IgG diz que em algum momento da vida dela ela teve contato com toxoplasma. Pode ter sido bebê, pode ter sido um ano antes, numa pessoa de 40 anos, por exemplo, qualquer fase dessa vida ela pode ter tido contato com toxoplasma. E o IgM quer dizer que o contato com toxoplasma foi recente. O contato não quer dizer necessariamente uma infecção forte o bastante para causar não só sintomas sistêmicos ou sintomas oculares. A toxoplasmose, quando é sistêmica, normalmente dá sintomas parecidos com a gripe. Ou seja, uma pessoa pode ter tido algo parecido com a gripe e foi uma toxoplasmose sistêmica não diagnosticada. E há um trabalho que foi feito na Escola Paulista de Medicina, uns 4, 5 anos atrás, muito interessante, no qual eles viram pacientes que estavam com focos ativos de toxoplasmose e foram examinar outros pacientes que não tinham nada nos olhos. Foram lá apenas trocar os óculos. E eles fizeram um exame diferente, que não se faz em laboratórios normais, que é detectar o toxoplasma, o próprio parasito no sangue das pessoas. E perceberam que encontraram mais parasitos nas pessoas que não tinham nada nos olhos do que nas que tinham a toxoplasmose ocular. Então, há que se fazer mais pesquisas para se detectar de melhor forma quem está com toxoplasma e quem... Se toxoplasma é potencialmente passível de causar uma infecção, sistêmica ocular e quem só é portador da toxoplasmose. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo de saúde para você. Bom, até já!